Eu tenho algo para falar para vocês, hoje eu virei detetive, estou trabalhando no Minecraft para resolver mistérios e ajudar a população Minecraftiana, eu e o meu pangaré burrinho, não é burrinho, e nós estamos em direção àquela vila, porque possui villagers, e villagers tem muitos problemas, e eu como a maior investigadora desse Minecraft, estou pronta para resolver todos esses problemas. Você está errado, amigão, você não tem nada que falar aqui não, meu irmão, você sabe nem falar direito, sai daqui e vai, olha, devolvo que tem que devolver, meu amigo, você está errado, eu vou chamar a justiça aí, eu vou destruir essa vila todinha aqui, você está errado, não? Caraca, olha, não dá para entender não, você vai embora, você vai embora, olha, tem alguém chegando ali, você vai embora. Meu Deus do céu, o João está brigando com o villager, é um trabalho para detetive Casey, detetive Casey na área, qual é a situação, qual é a situação, o que está acontecendo? Roubaram a minha casa. Roubaram a sua casa, João, como fizeram isso? Roubaram a minha casa, deixa o jumento aí para conversar, meu irmão. Oh, desculpa, vou amarrar, fale direito com o meu jumento. Eu falei com o que está aí embaixo. Meu irmão, velho, dá licença, o jumento, não se envolva, não se envolva. O que é a situação, vocês estão brigando? Depois que você desceu do jumento, a gente tem que conversar, olha, me ajude aqui, velho, se eu não capacito... João, eu estou aqui, filho. Ah, é tu? Ah, tá, é para conversar contigo? É, o jumento é só meu parceiro, eu sou detetive agora, trabalha na investigação. Roubaram, roubaram a minha casa. Roubaram a sua casa? Estava cheio de item, roubaram tudo. Eu não acredito no negócio dele. Ele que roubou a casa, Toninho? Meu Deus do céu, peraí, peraí, peraí. Duas histórias diferentes, eu devo anotar? Roubaram a casa do João ou do Vinho? Por que eles vêm cá comigo? Vem cá comigo, vem cá comigo. Não, vou com você, vou com você. Vou pegar para você a parada, tá ligado? Vai embora, tem que ser um lixo. Olha, explica aqui, o que aconteceu? Eu estava na minha casa de boa, eu fui pegar uma água. Quando eu voltei, pá, eu fui pegar uma água na minha casa. Você não pega uma água em casa? Eu fui pegar uma água na rua. Entendi, fui comprar uma água na rua. A casa sumiu. Eu estava bom com as suas águas. A casa sumiu, entendi. Aí quando eu voltei, pá, a casa sumiu. A casa era aqui? Era aqui, meu irmão, levaram tudo. Meu Deus, sua casa era aqui. O villager está falando o quê? Por que você está brigando com o villager? Porque eu não sei se foi eles que roubaram a minha casa. Certeza que foi eles? Eu vou falar com eles. Eu vou resolver isso aqui para você. Resolvo com eles, vocês vão sair. Resolvo na hora para você, eu vou investigar. Obrigado, vai para o que eu tenho aí. Vamos, jumento, jumento. Cadê meu jumento? Jumento, cadê você? Jumento? Meu jumento, roubaram meu jumento. Gente, roubaram meu jumento também. Não posso fazer duas investigações, jovem, só jumento. Meu Deus, roubaram meu jumento. Eu não acredito um negócio desse. Bom, eu devo investigar agora. Tão, Tão. Tava, Tão. Seguinte, o João me falou que vocês roubaram a casa dele. Isso é verdade, Tão? Pintina, não roubamos casa nenhuma. Ele que roubou a casa. Ele roubou a casa? A casa do meu primo. Ele roubou a casa dele. Mas ele falou que a sua casa dele era aqui. Onde que era do seu primo? A casa dele, a casa dele era aqui. A casa do meu primo era aqui também. Ele roubou a casa do meu primo. Mas, peraí, o João jamais faria isso. O João explode casas. Ele tá errado. O João explode casas. Ele não roubou. Ele não, olha, ele tá errado. Você sabe disso. É aquele cara muito ruim. Olha o jumento ali em cima do boca. Ah, achei meu jumento. Obrigado, viu? Desvendou o mistério hoje. Eu sou do bom. Eu sou o melhor do time daqui. Você é do bom, você é do bom. Então eu vou resolver esse mistério pra você agora, ok? Vila de... Tá bom, revolução, por favor. Roubaram minha casa, jumento. Eu vou pegar meu jumento e eu vou desvendar esse mistério. Vou nisso. Vamos, jumento. Temos um caso para resolver agora. Vamos desvendar. Quem roubou a casa? O Villager ou o João? O maior mistério desse Minecraft. Então, pelo visto, a casa estava por aqui. Para! O quê? João? E aí, velho? Ele achou minha casa, devolva, vai. Ele falou que você roubou a casa dele. E eu roubei a casa, meu velho. Que roubei a casa? Foi. Ele falou que você roubou a casa. Sabe o que eu achei? Fale. Sabe o que eu achei? É isso aqui, ó. Interroga isso aqui, ó. Interroga ele. Sente que ele escolheu essa casa, velho. Interroga o Villager. Interroga o Villager. Chega lá no vídeo e pergunta. O que é isso aqui? Eu vou perguntar. Pergunta. Chega lá assim. Oi, Villager. Pergunta, pergunta. Vem cá, vem cá, vem cá. Outra coisa. Você confia em mim, né? Com certeza. Não sei. Pera aí. Não sei se eu confio. Porque aqui eu não posso ter lados. Sou seu amigo. Sou seu amigo. É, não. Vamos ver, né? Vamos ver se você... Para, mas eu vou começar. Eu acho que eu comecei do lado errado. Você confia em mim, né? Com certeza. Ó, tá tentando subornar o detetive? Eu tô perguntando. Então, você conta. Tô dando um incentivo. Ó, trarei o pedido em breve. Vou falar com o Villager. Eu devolvo, devolvo, devolvo. Não, devolvo nada. Eu vou ter o mais aqui. Vou falar com o Villager. Vou falar com o Villager. Tchau. Vai lá, vai começar com o Villager. Vai lá, vai começar com o Villager. Bom, João, me deu um de jardim de amante. Vamos lá. Cadê aquele Tonho? Tonho da Vila. Você tá por aqui? Não. Pelo visto. Vê comigo. O que é isso? O isqueiro do Villager. Não é um isqueiro qualquer. O isqueiro do Villager. Esse aqui é o meu isqueiro normal, que eu uso pra acender minhas velas. Agora, me explique aqui. O que é isso daqui, então? Uma TNT do JV. Exatamente. Ele explodiu a casa do meu prêmio. É verdade, Tonho. Eu preciso. Ele tá errado. É verdade, Tonho. Eu preciso. Tá tudo muito estranho. Vamos pegar a mosquinha. Tá mal. Se eu tô em seguida aí. Esmeralda, né? Entendi. Não, foi mal. Se eu tô em seguida aqui. Entendi. Tá tudo bem. Eu vou atrás do João. Espera aí. Os Villagers do João estão falando sobre uma explosão. Só que isso aqui não é uma explosão. Todo mundo que joga Minecraft sabe que explosões Minecraftianas não são feitas assim. Então, por que existe essa TNT? Por que existe o isqueiro do João? E aí, resolveu? Então. Estou com um inimigo, mano. Um inimigo? Ele ajuda a resolver. O Villager é culpado. Prenda aí. Não é assim, João. Por que o Villager tem uma TNT do JV no bolso dele? Ah, Mara. Pelo amor de Deus, né? Me dá um segundo. Ai, esse dedo de merda. O que ele tá fazendo? Tô entendendo. Me fala agora de quem é essa TNT. Da Mulquês. Eles daram um bigode, da Mulquês, pra trocar isso aí. Isso é burra. É, você tem um ponto, João. Mas o ponto é, a casa não foi explodida, João. Não foi explodida. Isso não é uma explosão. Você sabe como é a explosão. Me empresta o isqueiro do Villager aí. Tá, tá. Isso aqui? O isqueiro do Villager. Como é esse que eu dei pro Villager? Bom, eu vou mostrar como é a explosão. Isso eu achei, eu achei. Tá bom. Bom, eu vou mostrar aqui como que é uma explosão do Minecraft, ok? Uma explosão do Minecraft, ela é... Não é... Não é... Tá vendo? Agora me explica isso aqui, me explica isso aqui, me explica isso aqui. Se o cara for lá e fizer isso aqui, ó. Tá, mas por que ele ia fazer isso? Pra parecer que não foi uma explosão. Escondem as provas. Usa a cabeça, Mulquês. Deve ser que sou eu agora. João, João, peraí. Tu tá sabendo muito do crime. Tu tá sabendo muito do crime. Meu irmão, é usar a cabeça, Mulquês. É o básico. Meu filho, tá certo ele enganar o crime. É só o básico. Você está atrapalhando a investigação. Jumento, vem cá. Cadê o jumento? Jumento, jumento, vem cá. Temos... Eu tô tendo uma ideia. Eu acho que eu tô entendendo, galera. Eu tô começando a entender o que tá acontecendo. Alguém não explodiu a casa. Alguém roubou e tirou ela daqui. Ela não foi explodir da casa. Existe. A questão é, onde foi parar a casa? Será que existem pegadas? Indícios? Coisas que mostram o que é aquilo? Uma caverna. Peraí, aquilo é uma caverna. Me dá um segundo. Se eu descer aqui, se eu descer aqui, isso aqui é uma caverna. Alguém minerou aqui. Isso é um lugar de mineração. Então, peraí. Aqui foi minerado. Quem é conhecido por minerar bastante? João me deu um diamante. Será que o João minerou um diamante daqui? Não faz muito sentido. Eu preciso olhar a vida. Eu preciso investigar. Alguém. Eu preciso interrogar alguém. Ah, o João. João. João, volte aqui. Oi, Mara. João, você minerou esses dias? Não. Faz tempo que você tem um diamante e tudo mais. Faz tempo que você tem um diamante. Então você não minerou. Não, minerou. Eu preciso encontrar alguém. Uma picareta. Village. Tem algum village lá dentro de se enrabe as coisas? Um game. Peraí. Eles mineram bastante, né? Eles pegam esmeraldas. Você tem razão, João. Village mineram bastante. Eles têm esmeraldas. Talvez quem tiver uma picareta seja o culpado. Quem tiver uma picareta vai ser o culpado desse crime. Não é possível. Villagers. Alguém tem picareta? Não tem picareta aqui. Ferreiro. Ferreiro deve ter uma picareta. Oh, rico. Rico. Como é que aquele villager está aí? Como é que aquele villager tem tanta esmeralda? Villager. Como você tem tanta esmeralda? Por que você tem tanta esmeralda, villager? Porque eu minerai, né? Pelo amor de Deus. Como é que se pega? Eu minerando. Peraí. Você minerou? Minerai, obviamente. Posso ver sua picareta? Tá. Pode. Me empresta sua picareta. Ela quebrou. Mentira. Ela quebrou. Me dê sua picareta agora. Eu sabia. Eu sabia que você tinha uma picareta. Ela tá nova. Ela tá nova. Mas você não tem como. Eu preciso investigar essa situação. Então, pera. Se ele minerou por aqui, eu deveria cavar. Talvez. E talvez. Só talvez. Eu encontre o culpado. Ou não. Meu Deus. Eu encontrei. Eu achei. Peraí. Foi roubada por um esqueleto? Eu achei a casa. Show no case. Eu achei. Achou minha casa. Não, peraí. Ele ajuda. Peraí. Peraí. Mas essa casa não é sua, João. Essa casa é minha sim, irmão. Tá cheio de esmeralda aí. Era minha casa, irmão. Muito obrigado, irmão. Falei. Eu tenho a perda dela aí. Não, João. Peraí. João, essa casa é de um villager. Que pena. Obrigado, irmão. Você me ajudou a concluir meu roubo de casa. Os caras esconderam a casa, velho. Será que ainda não é isso? Mas, João, a casa não é sua. Ah, pelo amor de Deus. Agora é minha. Tem a placa? Não tinha. A villager tá sem placa. Então, a villager toda é minha. Tchau, irmão. Obrigado pela casa, irmão. Eu tenho que muito agradecer a você. Se fosse, eu nunca tinha encontrado ela. Ai, obrigado. Peraí. E agora? O que eu falo pro villager? Ih, gente. Ferrou. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Eu quis esconder a casa pra ele não roubar a nossa casa. Roubou todo o nosso dinheiro. Detetive de merda. Sai daqui. Pega ele, villager. Pega ele. Vou pegar meu jumento, eu vou embora. Vou embora daqui. Desculpa, viu, villager. Eu vou trabalhar, não. Por isso que eu vou contar no presentinho, ladrão. Me perdoe, villager. Me perdoe. Tô indo embora. Que vergonha. Ai, meu Deus do céu. Cadê meu jumento? Julguem ela, galera. Julguem ela. Vergonha, vergonha. Ai, meu Deus. Roubaram meu jumento também. Vergonha, vergonha. Ele fugiu do jumento, jumenta. Ai, meu Deus. Que ódio. Merda.